Robson e companheirada dos Correios, continuamos aqui na resistência contra a privatização da empresa. Hoje, quarta-feira, o PT entrou com uma micoscure na causa que está com a ministra Carmen Lúcia, alegando que a inconstitucionalidade é real, tem inclusive agora aparecido o próprio procurador-geral Augusto Aras, e nós esperamos que com isso a gente ganhe dentro do Supremo e estamos ganhando aqui também na Câmara tempo para isso. O projeto estava pautado para votar essa semana, nós conseguimos que ele não fosse a votação, então provavelmente ele fique para agosto, nós estamos trabalhando para isso, mas ele continua na pauta, então vocês continuem a pressão para que ele não vote hoje nem vote na semana que vem e que espere o recesso para, em agosto, esperar qualquer decisão do Supremo. Então continuamos na luta. Robson, um grande abraço para a companheirada do Correio e nos ajude também depois a derrotar a PEC 32, aquela que privatiza a prestação de serviços públicos. Parabéns pela luta de vocês, um grande abraço. Tamo junto.